O presidente Jair Bolsonaro decidiu cancelar o acordo firmado pelo Ministério da Saúde para a compra de 46 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. A Coronavac, desenvolvida por um laboratório chinês em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo, está sendo testada em voluntários de Ribeirão Preto e de Barretos. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, havia assinado um protocolo de intenção de compra dessas doses. Mas hoje foi dia de discussão nas redes sociais entre os governos federal e estadual. O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto é um dos 16 centros de saúde que estão testando a vacina no Brasil. Na região, testes com a Coronavac estão sendo feitos também no Hospital Nossa Senhora, em Barretos. Este epidemiologista do Hospital das Clínicas destaca que não existem razões para não comprar a vacina Coronavac. Todas as vacinas que estão sendo testadas na fase 3, todas as vacinas são testadas da mesma maneira. Este é um protocolo internacional para qualquer tipo de vacina. Então, primeiro, você avalia os efeitos colaterais em voluntários, um grande número de voluntários. Segundo que todas as vacinas estão fazendo a mesma coisa. Todas elas terão que passar por testes de eficácia. Apesar das pesquisas avançadas da vacina Coronavac, divergências políticas podem adiar o Plano Nacional de Imunização contra o Novo Coronavírus. A polêmica começou um dia depois do ministro da Saúde anunciar em reunião com 23 governadores a compra pelo governo federal de 46 milhões de doses da vacina Coronavac para o Sistema Único de Saúde. Nós já fizemos uma carta em resposta ao confisco do Tantan e essa carta é o compromisso da aquisição das vacinas que serão fabricadas até o início de janeiro em torno de 46 milhões de doses. E essas vacinas servirão para nós iniciarmos a vacinação ainda em janeiro. Logo depois, nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro chamou a vacina de vacina chinesa do João Dória. Disse que ela precisa ser comprovada pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa e que o brasileiro não vai ser cobaia. O governador de São Paulo, João Dória, rebateu e cobrou a liderança do presidente para garantir a saúde da população. Na opinião dele, a guerra é contra a pandemia e todos devem se unir para vencer o vírus. Durante a tarde de hoje, a briga continuou nas redes sociais e o presidente Jair Bolsonaro comentou o assunto na TV Brasil. Estamos perfeitamente afinados com o Ministério da Saúde trabalhando na busca de uma vacina confiável. Nada mais além disso. Fora disso, é tudo especulação, é um jogo político que, lamentavelmente, esse governador parece só sabe fazer isso. Parece que é a última cartada dele na busca de popularidade ou resgatar tudo aquilo que perdeu durante a pandemia. E grande parte das decisões tomadas por o senhor João Dória não batiam com aquilo que eu gostaria de tomar caso não fosse tolido pela justiça. É hora de protegermos a população, protegermos vidas. Não é hora de fazer discussão de ordem política, ideológica. Pelo menos 700 profissionais da saúde aqui da região já participaram dos testes da vacina chinesa e os pesquisadores buscam agora mais 300 voluntários. Os resultados são animadores. Segundo os pesquisadores, a vacina é segura e tem efeitos colaterais leves. Na reunião com governadores, o ministro da Saúde também destacou que o Instituto Butantan já é grande parceiro do governo federal. A vacina do Butantan será uma vacina brasileira. E, com isso, o registro entra pela Anvisa e não vem pela Anvisa chineira. Isso nos dá mais segurança e isso nos dá também mais liberdade de manobra. Para o médico do HC, a Coronavac, se aprovada pela Anvisa, deve ser uma das vacinas utilizadas pelo Brasil no controle da pandemia. E o governo precisa garantir que a população tenha acesso a esta proteção. A vacina é a esperança da gente conseguir resolver ou minimizar bastante esse problema. Da forma que ela é absolutamente necessária. Todos, a sociedade toda, o mundo inteiro está esperando essa vacina. A indefinição na política parece não interferir na opinião da população de querer a vacina o mais rápido possível. No dia de hoje, acho que está precisando porque o pessoal meio que já abandonou a quarentena. O pessoal parece que já acabou. E eu acho que se tiver a vacina agora do coronavírus, vai dar uma aliviada maior no pessoal. Eu acho que vai melhorar bastante. Quanto mais rápido, melhor. Eu acho que vai melhorar bastante.